As inscrições para o prêmio ODM Brasil, que terminariam hoje, foram prorrogadas até 19 de agosto. Serão reconhecidos projetos que ajudem no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio, entre eles o combate à fome e respeito ao meio ambiente. A repórter Priscila Machado traz pra gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Podem concorrer prefeituras e organizações sociais. Ao todo, 30 iniciativas vão ser premiadas. Sobre o assunto, eu converso com a Dorian Vaz, da coordenação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Boa noite, que tipos de projetos podem participar e o que é preciso fazer pra concorrer? Bom, podem participar os projetos que têm consonância com os oito objetivos, que têm a ver com a baixa fome e a pobreza, educação de qualidade, redução da mortalidade infantil e materna, projetos que tenham a ver com a melhoria do meio ambiente. E todos os projetos, eles podem ser inscritos pela internet. É tudo feito pela internet. Não aceita a inscrição pelo correio. O site é www.odmbrasil.gov.br. Tem algum pré-requisito pra poder concorrer? Todas as prefeituras municipais e organizações podem participar, mas as práticas a serem inscritas têm que ter, no mínimo, um ano de existência. As organizações sociais, dois anos de existência. Agora, como o Brasil está no que se trata desse cumprimento dos objetivos do milênio? O Brasil está muito bem e é, inclusive, citado como referência pela ONU para os outros países. Nós cumprimos todas as metas, ultrapassamos algumas, sobretudo a de erradicação da fome e da miséria, mas temos dificuldade para cumprir apenas uma, que é a redução da mortalidade da gestante. Para isso, o governo brasileiro está fazendo muito esforço para conseguir chegar em 2015 também com essa meta cumprida. Tem alguma estratégia especial do governo para poder atingir esse cumprimento dos objetivos do milênio? Bom, o Brasil, como eu disse, está muito bem, mas quando a gente pega os indicadores e vai verificar nos municípios, a gente percebe que tem algumas cidades que não vão conseguir cumprir as metas. Para isso, por sugestão da própria ONU, o governo brasileiro está fazendo uma estratégia que chama municipalização dos ODMs. O que significa isso? É levar para os municípios, para o interior, os objetivos do milênio, para que todos os brasileiros, de um modo geral, também se beneficiem dos bons resultados globais alcançados pelo Brasil. Para isso, a gente conta com o apoio das prefeituras, das organizações sociais, no sentido de levar os ODMs para todos os estados brasileiros. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições são pela internet e devem ser feitas até o dia 19 de agosto. Renata.